Bem, vou dar uma ideia aqui, para que possa ficar bem favorecido para quem achar melhor fazer, talvez tenha um outro jeito também, melhor que esse, mas esse é o meu jeito. Geralmente a gente usa uma lâmpada para lixar a parede, certo? Você lixa a parede para tirar os defeitos e tal, e eu tenho visto as pessoas usarem tipo isso aqui, um fio conectado e aí vai. Eu tenho uma outra ideia aqui, que eu fiz para mim, e eu creio que vai ser útil para você. É isso aqui, eu fiz com um extensor, um tubo, um cano, peguei um cano de 32, de irrigação, mas pode ser qualquer outro cano, de acordo com o que você acha melhor. O tamanho aqui, 1 metro, 1 metro e 20, depende da pessoa aí que vai querer. Adaptei aqui um bocal, certo? Certo? Foi adaptado aqui também um interruptor, porque fica fácil para você estar descendo da escada, entendeu? Não precisar ficar desconectando, nem tampouco frouxando a lâmpada. Você vem aqui e acende e apaga, certo? Um detalhe legal é esse aqui, o fio. Eu coloquei o fio aqui dentro, dessa maneira, eu tenho aqui aproximadamente 7 a 8 metros de fio, aonde eu conectei ele aqui dentro. É uma facilidade também para você depois enrolar e guardar ele tranquilo. Você colocou a lâmpada, certo? Jogou na tomada, aonde você vai usar. E é isso aqui, certo? Desligou, ligou, desligou. É uma facilidade aí para quem trabalha na área da pintura, trabalhar dessa maneira. Então aí fica a minha dica aí, que para mim é bem útil, entendeu? Você faz isso com o fio, com a afiação e coloca ela toda aqui dentro. Se alguém quiser usar um canto de 40, também pode, fica até mais fácil. Eu preferi esse aqui porque é mais apropriado para você segurar com mais facilidade, certo? Então está aí essa dica aí. E se você quiser fazer, ou talvez até fazer de uma outra maneira, a sugestão aí é tua, valeu? Estamos juntos, fazendo arte pedreiro. Como sempre, tentando fazer o melhor para que os clientes fiquem bem satisfeitos aí. E facilitar também o nosso trabalho, né? Que faz parte. Valeu!